Não dá nem pra sair! Olha isso! Socorro! Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Laís e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje pessoal, eu estou aqui junto com a Gi. Oi! É, com o desafio que só pode usar preto. Aí a gente vai jogar algumas partidas aqui, x1, beleza gente? E olha que bonitinhas as nossas skins, eu achei muito fofa, eu amei. Sim, bem emos. Bem emos. Das trevas. Das trevas. Góticas das trevas. Pois é, gente. Aí eu coloquei essa roupinha aqui, gente, que eu achei muito sensual. Mas enfim, né gente? Eu achei fofa. Sim. Enfim, gente. Aí eu coloquei esses dois cabelos aqui, que são dois cabelos que eu coloquei. O de baixo e esses cox separados, mas eu achei que ficou fofo. Aí eu coloquei esse bucket, essa face aqui. Aí eu coloquei meu rádio. Ah, gente, a minha faca são essas aqui, gente. Achei que ficou bonitinho. Esse efeito. Ai, eu nem mudei a minha. Vou pôr a padrão mesmo. Vou pôr a padrão. Ok. Aí a Gi, ela tá com esse cabelo, gente, que eu tenho o branco, eu acho muito fofo. Ela tá com o bucket também. Não é bucket, né? É tipo um chapéuzinho, gente. É, o meu não é bem um bucket, porque ele é tipo um chapéu mesmo. Isso. Mas beleza. Mas ficou muito lindo. O bucket você é do chapéu, né? Esse óculos. Aí tem essa roupinha, gente, de vaquinha. Não é totalmente preta, mas é preta, gente. Não precisa ser tudo preto. É preto. Tem preto. É preto. É emo, gente. É emo. É gótico. Sim, gente. Mas enfim, o canal da Gi vai estar na descrição dos cards. Se vocês não conhecem, faz lá pra se inscrever, beleza? Enfim, a gente vai jogar algumas partidas, né? Que vocês gostam muito quando eu faço esse tipo de vídeo, né? Pra vocês verem eu passando vergonha. Mas até que eu já tô com sorte, gente. Eu tô com sorte porque eu já tava jogando antes. É porque, gente, ela é pro, entendeu? Daí ela joga comigo e ela acha que é... Ah, sou. Nada a ver. Não sou pro nada. Enfim, gente. Começar aqui a partida. Eu sou xerife, graças a Deus. Não vou começar a fazer vergonha. Porque eu sou muito ruim sendo murder. Eu sempre falo isso em todas as partidas. Eu tenho que aprender a ser boa sendo murder. Eu não sou boa em nada. Nossa senhora, eu já tô a sua Gi, gente. Eu choro no banho, gente. Ela some do... Eu choro carvão. Eu mato ela e ela vira carvão, gente. Ah, é verdade. Você tem uns negócios no fogo. Fogo, né? É verdade. Ai, ela some. Para de sumir. Eu vi que você veio pra cá. Ai, dá pra mim ver seus passos. Ai, que beleza. Eu tô seguindo seus rastros. As pegadas, né? Ah! Que susto! Meu Deus! Tipo, eu não clico na pessoa pra tirar a faca. Eu só clico aleatoriamente. Gente! Que susto. Meu Deus do céu. Só veio a faca. Comecei bem já. Comecei bem. Bom, né? Comecei bem. Ai, meu Deus. Eu ontem fui na casa da minha amiga, né? Daí, ela tem um tablet que ela usa pra jogar. E eu peguei, assim, o tablet e eu ia jogar power. Daí, eu caí e eu balancei o tablet e caiu todas as coisas. Ah, meu Deus. Tipo, tinha uma caneta, sabe? Sabe aquelas canetas de mexer assim no tablet? Uhum. Então, tinha... Vem aqui pra fora. Tá. Tô indo. E daí, a caneta caiu em cima do tablet. Eu falo assim, quebra mesmo! Bom, tá aqui fora. Eu vi o seu cabelinho ali, ó. Ai! Ai, meu Deus. Eu vou jogar em primeiro lugar. Eu sou horrível em um V1 nesse mapa. Ah, eu sou horrível em tudo. Eu sou boa no mapa da House 2. Ai, eu tô sacando em todos os lados. Menos não já pra jogar. Que incrível. E eu não ganhei nenhuma vez, gente. Não, essa skin tá me dando muitas horas. Meu Deus. Gente, no céu, eu tô me sentindo mais... Eu já sou noob, aí agora eu tô me sentindo... Não que... Gente, hoje é boa, tá? Só que, tipo, eu tô falando em relação a mim. Tipo, eu já me considero noob. E aí, agora eu tô me sentindo mais noob ainda. Porque, tipo, a Carol é muito boa. Muito, muito, muito boa. Tipo, não que você não seja, mas, gente, eu consegui ganhar... Consegui ganhar dela. Ela era, tipo, muito pró. E eu não tô conseguindo ganhar nesse vídeo de novo, aí. Então é azar mesmo. Azar, azar, azar. Gente, porque eu tava jogando sem gravar. E eu consegui ganhar várias vezes. Ela ganhava em todas. Nossa, e agora que eu tô gravando, tá nessa filmagem. Acho que é porque eu, quando eu vou participar de um vídeo, eu quero, é, dar uma boa impressão, entendeu? Ai, tá dando uma ótima, né? Tá me humilhando aqui. Acho que é de graça. Ai, vai valer com o clique, porque eu tô muito noob. Tá bom. Aqui. Ah, mas nem assim eu consigo. Aê, finalmente. Só assim pra ganhar, gente. Eu tentando sentar. É que não... Nossa, eu fiquei... Olha a cara que eu tô. Ah, é, você fica com cara de esqueleto. Coisa de feito. Gente. Meu Deus. Ai, ai. Ah, o rosa. Eu não sei se o meu rosa, depois eu vou testar. Já pôr essa aqui, ó. Eu não sei se ele deixa um cara de esqueleto. Eu acho que não. Não, ele só deixa... Com fogo, só. Fogo rosa. É. Eu vou colocar a minha musical, gente. Também é preta pra combinar. Ah, essas novas são tudo ruins. Esse daqui é o menor. É, o outro é o melhor. Aquele ali, ó. Esse primeiro, laga muito. Ah, Fê. Eu falei pra minha amiga que eu ia... Gente, olá, onde você mora? Eu moro em SP. Também. Então, eu vou ir na sua casa e vou roubar o seu computador. Vou... Vou puxar seu pé à noite também. Ah, não. Não pode vir, não. Pode ficar mesmo. Vou ficar debaixo da sua cama. Ai, eu sou a mãe. Eu não quero... Eu sou te... Vem aqui embaixo do hotel, minha filha. Tô aqui já. Eita, lasqueira. Ih, vazou minha mãe. Eita, lasqueira. Ai, gente. Eu não sei já. Que ódio. Aê, finalmente. Será que esse jogo vai virar? Não sabemos. Esperamos que sim. Oxe, eu caí aqui? Meu Deus. Xerife, aí. Esse mapa, eu não sei porquê, mas toda vez em UV1, eu sou murder nesse mapa. Eu não entendo a lógica disso. Ai, sei lá. Vou reclamar lá com o dono do murder. O Nicky... Aê! Oxe! Não, meu. Gente, eu vou virar o jogo. Agora eu também... Eu não vou nem esperar ela se mexer. Eu vou virar esse jogo, gente. Tô com ódio de mim. Gente do céu. Não quero ser humilhada aqui nesse vídeo, não, gente. Ela já chegou assim no meu vídeo. De uma primeira vez no meu vídeo, já me humilhando assim de graça. Vocês acham que eu vou deixar? Mas então, pessoal. Foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Nada aconteceu, gente. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like. De se inscrever aqui no canal. E no canal da Gi. Como eu disse, vai estar aí na descrição. Me sigam nas redes sociais também, que vai estar aí na descrição. Tudo bonitinho. E é isso. Um super beijo. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.